No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho da minha experiência usando o Enlargon O produto aí pra dar uma potência, pra te melhorar a saúde e tal Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas sobre esse produto Falar sobre ele, se funcionou, se não funcionou E também te dar um alerta muito importante aí pra evitar que você perca seu dinheiro, tá bom? Bom pessoal, eu tava tendo bastante problema no meu casamento Eu tava acabando que tava não demorando muito ali, dois, três minutos eu durava Às vezes falhava também, não conseguia satisfazer minha parceira Tava bem difícil, a gente já tava brigando bastante, a gente já tava a ponto de separar Quando eu comecei a pesquisar na internet apareceu um anúncio pra mim lá desse Enlargon E aí eu comprei pra testar, pra ver se era bom, comprei Comprei três potes pra ver como é que era No primeiro mês ali eu comecei a sentir um pouco de dor de cabeça, um pouco de enjoo Mas mesmo assim eu continuei, não achei que fosse do remédio, do Enlargon No segundo mês de tratamento aí eu comecei a sentir dor de estômago, um enjoo, comecei a sentir muito efeito colateral Muito, muito mesmo Chegou até a ter dia que me deu tontura, eu falei, nossa senhora, me sentei assim Aí eu falei, não, vou parar, vou suspender o medicamento Então eu parei de usar o medicamento em Enlargon e aí não tive mais efeito colateral Mas eu decidi procurar um médico, uma ajuda médica, porque senão meu casamento ia acabar indo pro brejo Ou ia acabar sendo corno ou ainda acabar aí solteiro Então assim, fui no médico, fiz exame lá, fiz exame, check-up e aproveitei e fiz um check-up geral Coisa que eu também não fazia há bastante tempo, né? Até aconselho você aí que tem mais de 35 anos, se você não fez um check-up É interessante você fazer também, porque às vezes você acha que tá tudo bem e na verdade não está Fiz o exame no médico e tal e ele falou, olha O médico falou pra mim, eu tô receitando um medicamento pros pacientes Que tá tendo muito resultado e esse medicamento ele é legal porque não tem efeito colateral Ele é um medicamento aprovado pela Umbisa, tudo certinho Só que tem um porém, esse medicamento ele não é vendido em farmácia Eu falei, pô doutor, e onde que eu acho esse medicamento? Ele me passou, ele falou, só tem no site o original do produto do fabricante, né? É vendido direto da fábrica pro consumidor, né? Não tem em farmácia, não tem ODX, Mercado Livre, essas coisas Ele até faltou, mas cuidado, se você for comprar na internet, pra não comprar nesses sites aí Compra só no original pra evitar que você perca dinheiro Ou compra um produto falsificado aí, ou compra algum site aí, clonado, alguma coisa do tipo E aí ele me passou o site e falou, ó Compra pelo menos ali no mínimo de 3 a 5 meses o tratamento Pra que você realmente tenha um resultado aí satisfatório Que você consiga, né? Ter o resultado aí e ficar durando mais tempo e tal Pessoal, comprei no site que o médico me indicou, né? O site original do produto Chegou rapidamente, eu com torno de 10 dias Eu sou do interior de São Paulo, tá? Eu até vi lá no site que ele exibiu pra todo o Brasil Né? Você que é de outro estado aí Ah, pra te ajudar Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo O site que eu comprei, tá? O produto que o médico me receitou Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Aqui no comentário fixado Bom Comprei, chegou rapidamente Comecei a usar No primeiro mês realmente eu não senti muito resultado Ele falou, né? É um tratamento Precisa usar pelo menos ali De 3 a 5 meses pra você sentir, né? E eu Segundo mês de tratamento, pessoal Comecei a durar já Senti mais firme a ferramenta Entendeu? Já não falhei Eu durava ali Depois de 2, 3 minutos Comecei a durar 15 minutos 20 minutos No terceiro mês de tratamento, pessoal Eu já tava ali, ó Firme que nem uma pedra E também tava durando uma média ali de 20, 25 minutos Cheguei até a durar o dia 30 minutos Então assim Cara, né? Ajudou muito Ajudou no meu casamento Pra caramba Mas realmente foi aquilo que o doutor falou, né? Se eu tivesse comprado só um mês pra testar Eu não teria o resultado que eu desejava Foi ele do segundo mês Mas realmente o resultado bom mesmo Foi no terceiro mês E hoje eu não estou usando mais medicamento Então ele tem um efeito assim contínuo Você não precisa ficar usando sempre, né? Não é uma coisa que você precisa usar Você conseguiu ali Resolver o seu problema Você não precisa usar mais Então eu achei bem legal esse efeito também Não tive nenhum efeito colateral Nada Dor de cabeça Zero Nada, nada, nada Então pra mim me ajudou demais o medicamento Resolveu o meu problema Sou grato Eu tenho o doutor Gustavo Até doutor, se o senhor estiver vendo esse vídeo Muito obrigado O senhor salvou meu casamento Eu tenho 7 anos O senhor salvou minha vida Me trouxe a autoestima de volta Eu tava me sentindo bosta Hoje eu tô aí Dando conta do recado Dando conta da esposa E tô muito feliz com essa situação E foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo Contando a minha experiência Pra ajudar também algumas pessoas Que querem saber sobre o tratamento Que estão em busca de algo melhor Pra realmente ajudar de verdade o problema Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí pra ajudar Se você tem algum amigo Ou alguém que você conhece Que tá precisando aí Dar um up aí na relação Que tá passando por esse problema Porque nem esse vídeo Também pode ser que ajude outras pessoas Tá bom pessoal Eu fico por aqui Forte abraço E até mais